Olá, meninas! Meninas e meninos, né? Gente, olha, eu peço para as meninas que estão aprendendo aí a fazer as flores, para elas mandarem as rosas para mim, quando elas conseguem fazer. Aí, algumas têm mandado as rosas para mim. Algumas estão boas, estão excelentes. Agora tem umas, que apesar de muito esforço, a pessoa está errando na confecção da rosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar onde é que vocês estão errando, certo? O erro de vocês está da seguinte forma. Primeiro, tem erro na hora de cortar a pétala. Isso, ó. A pétala, gente, ela é uma gota gordona aqui em cima, ó. Uma gota gordona, ó, a gota gordona aqui em cima, ó. Ó, estou cortando na raça aqui, ó. Mas ela é uma gota gordona em cima e embaixo ela é fininha, gente, ó. Estão errando que estão descendo com a pétala muito larga aqui embaixo. Isso aí eu já anotei esse erro, certo? Vou cortar mais uma aqui para vocês verem. Se você tiver dificuldade de cortar na raça, corte um moldezinho em cima, certo? Vamos lá, ó. Você segura firme aqui, ó. Se você não quiser costurar o moldezinho em cima, como eu ensinei, ó. E você vai fazer a gota gordona e magrinha aqui embaixo. Eu vou explicar o porquê que ela tem que ficar magrinha aqui embaixo. Porque quando você fizer isso, ó, você costurar, colar aqui uma na outra, ó, ela vai ter que ficar assim, ó. Feito um leque bem aberto, ó. Certo? Porque eu vou juntar aqui embaixo, ó, para que a parte de cima abra, entendeu? E o fogo. Agora é a parte de queimar. Eu reparei também que tem alguém errando na hora de queimar. Estão descendo muito fogo num lugar só, certo? Ó. Preste muita atenção. Eu seguro a minha pétala aqui com o meu dedo, ó. E eu vou aqui em volta, ó, e faço isso, ó. Repara que a minha chama, ela entra dentro do tecido, gente, ó. Ó. O meu tecido passa por dentro da chama, ó. Presta atenção, a chama tá aqui, ó. Meu dedo passou por dentro dela, tá vendo? Ó. Eu enfio o tecido por dentro da chama e puxo a lamparina. Ó. Eu não posso ficar assim, ó. Dá certo, ó. Tá vendo como é que ela ficou toda torta? Ó. Esse é o erro que tá tendo na parte de queimar, certo? Mas o erro maior mesmo está na montagem. Não está na parte de queimar, tá? O erro mesmo está na montagem. Eu vou mostrar já já. Bom. Então, gente. Tem vez que uma aluna mostra uma flor pra mim. Eu vejo que a flor da aluna não tá boa de jeito nenhum. Só que eu não posso destruir o sonho de uma pessoa falando assim pra pessoa, não, tá péssimo, não tá legal. O que que eu posso falar pra pessoa, assim? Tá bonito, mas vai melhorar. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um vídeo que é pra esclarecer onde é que tá errando. Que não adianta eu falar pra ela que não tá bom. Se ela não tá compreendendo onde é que ela tá errando, certo? Ela vai ter que compreender onde é que ela tá errando pra ela consertar o erro e fazer de novo. Certo? Eu aprendi na raça, olhando e fazendo, assistindo o vídeo milhares de vezes. Eu assistia o vídeo da Edilene deitada na cama de noite. Eu falava assim, agora eu já sei fazer. Eu levantava, ia fazer, saia o repolho. No outro dia, mesma coisa. Eu levantava, ia fazer, saia qualquer coisa, menos uma rosa. Foi muito difícil pra mim aprender. Por isso que eu tenho bastante paciência pra ensinar, porque foi difícil pra mim aprender. Essa técnica aqui de queimar na colher mesmo, eu descobri, assim, usando a imaginação. Porque eu queria muito queimar as pétalas. Eu segurava assim, ó, pra queimar. Mas como o meu tecido era fininho, ele emborcava a ponta. Aí, eu falei assim, se ele tá emborcando a ponta, eu vou colocar ele em cima de uma coisa pra ele não emborcar. Aí, eu coloquei em cima de uma colher. Deu certo, ó. Certo? Agora, eu vou começar a montagem da flor, mas eu vou começar por onde vocês estão errando, tá bom? Primeiro, é o copinho, gente. O copinho tá tendo um erro escabroso. Ó. Como é que vocês estão fazendo, ó. Tem gente que tá fazendo esse copinho assim, ó. Colando aqui na pontinha, assim. Ó. E não é assim que cola. Se eu colar assim, ó, o que vai acontecer? Quer ver? Ó. O que vai acontecer? Quando eu puxar aqui, ó, ele não vai ficar um copinho. Vai ficar uma coisinha desengonçada, ó. Vou até colar aqui pra vocês verem, ó. Esse é um dos erros que vocês estão tendo, ó. Cadê? Tá vendo algum copinho aqui? Não tá, né? Pois é. Porque não é assim que faz o copinho. O copinho é assim, ó. Você passa a cola assim, meio que na diagonal, ó. Tá vendo? Aí, você vem com a outra pétala, ó. Encosta lá no outro canto, ó. Prestou atenção? Mesma coisa aqui. Atravessa a cola aqui. E cola lá no outro canto, ó. Encosta a pétala lá no outro canto. Encostou? Encostou. Aí, agora, se você achar que é necessário passar um foguinho aqui nessa lateral, pra ela ficar bem queimadinha, você passa. Aí, agora, você vai jogar lá pra trás, assim, ó. Olha aí a diferença. Ó. Olha a diferença. Isso é um copo? Não, não é um copo. Esse é um copo. Ó. Isso aqui eu chamo de copinho, que eu falo pra vocês. Vamos fazer o copinho pra enfiar o botão dentro. Esse daqui é o principal erro de vocês. A maioria das meninas que tão mostrando as flores pra mim tá errando nessa parte. Então, vamos lá. Você passa a cola aqui. Não é colar assim na beiradinha, gente. É assim, ó. Ó. Talvez eu não tenha dito isso ainda nos meus vídeos, ó. Às vezes eu faço, mas não falo. Ó. A pétala... O bico de uma tem que encostar lá na outra. O bico dessa pétala aqui tem que encostar no final da outra, ó. Vai dar um trespassado legal. Aí, tá vendo, ó. Segundo copinho. Primeiro tem três. O outro tem quatro. Se você achar que tem que queimar aqui um pouquinho, você queima. Porque vai ficar aparecendo aqui. Ó. Jogou aqui e jogou. Então, esse aqui é o segundo copinho. Certo? Ó. Ele tem que ficar um pouco mais aberto do que o anterior. Porque você vai jogar o miolinho aqui dentro, certo? Ó. Vamos fazer o próximo? Ó. Travessa. Ó. Encosta lá na beiradinha e assim vai. Ó. Não tem erro, gente. Ó. É só prestar atenção no que a professora tá fazendo. É porque às vezes você acha que é tão fácil essa parte que você nem observa como é que eu tô fazendo. Pra você fazer direitinho. Ó. Se aquela lá foi quatro, essa daqui é cinco, tá? Ó. Eu jogo por baixo. Passa o foguinho aqui. Colinha aqui. Pronto. Aí, vamos fazer a montagem? Vamos. Eu vou passar uma cola aqui. Um segundo. Vou enfiar o primeiro copinho aqui dentro. Observando que eu vou tentar encaixar ele nessa falha, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, eu calei. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. Eu vou passar a cola aqui um pouquinho mais pra fora, assim, ó. Certo? E aqui eu taco esse outro miolo aqui dentro. E assim vai, minha gente. Gente, a minha flor vai se abrindo, vai se abrindo. Essa eu vou deixar o miolo por último, tá? Fazer mais uma saia pra ela. A outra saia eu coloquei cinco, essa eu vou colocar seis, tá? Ó. Aí, nós vamos terminar ela com o miolo. O miolito. E eu fiz o miolo de uma rosa essa semana, bem assim, meio diferentinho do que eu costumo fazer. Eu deixei ele mais fundinho, porque eu tô vendo a necessidade de eu tá colocando um brilhozinho nas rosas. Ó. Três, seis, certo? O outro foi cinco, esse tem seis. Ó. Repara que ele vai abrindo, tá vendo? Vai abrindo. Você passa um pouquinho de cola aqui no meio e mais uma volta aqui, ó. Não pode colar só no meinho, tá, gente? Ó. Tá vendo? Minha flor vai se abrindo, ó. E conforme ela vai crescendo, ela vai aumentando o tufinho aqui. No final, a gente tem que cortar, tá bom? Eu vou ver se as minhas pétalas que eu tenho aqui dá pra fazer o miolo. Vou desmontar esse daqui pra aproveitar pra fazer o miolo. Já vamos fazer o miolo. O miolo. Tem gente errando aí no miolo, tá? Ó. O miolo é o seguinte, ó. Você vai colocar duas ou três pétalas. Aí, você enrola bem enroladinho assim. Não enrola aqui embaixo, não. Se você enrolar aqui embaixo, ó. O que vai acontecer? Vai ficar aberto. Ó. Pra fazer o miolo, é enrolado aqui em cima, gente. Ó. Aqui em cima, ó. Certo? Ó. Ó como é que ficou fechadinho. Viu? Enrolou? Enrolou. Eu peguei um pitapo de linha aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Bem desse ladinho aqui que tá... Que acabou a pétala. E aqui, eu tô ensinando um truque pra vocês, ó. Eu quero que esse miolo fique um pouquinho mais pra dentro, pra colocar uma pedrinha. Então, ó. Eu coloquei a primeira pétala um pouquinho mais pra cima, ó. Vou colocar as pétalas um pouquinho mais pra cima, que eu quero que esse miolo fique escondido pra dentro. Como se fosse um umbiguinho. Pra mim, colocar uma pedrinha aí depois. Eu achei... Eu fiz uma verdinha com a pedrinha. Ficou tão bonitinha. Eu gostei. Aí, você vem, ó. Foi uma de lá. Duas de frente, uma pra outra. Agora, já não é mais de frente. É de ladinho, ó. Como sempre eu digo. Se você ficar colocando só uma de frente pra outra, uma de frente pra outra, o miolo não vai tomar forma arredondada. Ele vai ficar aquele miolo quadrado. Ó. Ó. Mais um. Mais um. Ó. Vendo? Aí, vamos enrolar aqui. Repara que o meu enrolamento não é aqui embaixo, gente. É no meio, ó. No meio da pétala. Vendo, ó. Como é que ficou interessante esse miolinho com esse buraquinho lá embaixo? Aí, aqui, você vai virar esse miolo pra baixo, assim, ó. Tá vendo aqui onde tá enrolado? Você vai enrolar um pouco mais pra cima. Bastante força, tá? Aí, você vai pegar aqui e cortar, ó. Cortou. Aí, a minha desamarrou, mas tudo bem. Eu vou conseguir segurar aqui. Aí, você passa fogo aqui. E eu não decoro a minha lamparina pelo seguinte. Porque eu uso a minha lamparina como base pra pressionar o botão, ó. Certo? Ó. Tá aqui, né? Aí, aqui, ó. Depois eu vou pegar uma pedrinha e vou colocar aqui pra vocês verem como é que eu coloco. Ó, gente. Aí, aqui é muito cuidado nessa hora. Porque aqui, ó. A sua cola quente, ela pode tá suja de cola e ela estragar o seu botão. Então, eu te aconselho a você fazer assim, ó. Dá uma forçadinha de barra, assim, ó. Pra que a flor fica meio que desavessada. Aí, você taca o miolinho aqui, ó. E depois se solta. Pra evitar de você estragar o seu miolo, sujando ele de cola quente. Sujando... Ah, miolo não. As pétalas, ó. Aí, aqui, ó. Essa flor ainda exige mais camada pra ela ficar mais... É... Do jeito que eu quero. Aí, aqui, já vou cortar um pedaço dessa bundinha dela aqui, ó. Tá vendo? Já cortei um pedaço. Aí, eu dou uma queimadinha aqui. Pra ela seguir. Tá? Ó. Vou dar uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas, tá? E aí, eu dou uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas. E aí, eu dou uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas. E aí, eu dou uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas. E aí, eu dou uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas. E aí, eu dou uma pausa aqui pra você cortar mais pétalas. Obrigado.